Tá cansado do blá 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 dos políticos de sempre? O povo já não aguenta mais promessas, o povo já não aguenta mais discurso vazio. O povo quer resultado, o povo quer ver quem chega lá faz. Então deixa eu te contar a história de Rubens Júnior, um político que vai lá e faz. E mostrou isso desde jovem, aos 16 anos, já estava na faculdade. Aos 22, já se elegeu deputado estadual. E aos 30, deputado federal. E com Rubens no congresso não teve esse negócio de ficar só no blá blá blá. Foi escolhido três vezes o melhor deputado do Maranhão e o mais atuante. Conseguindo mais de 50 milhões de reais em emendas para a saúde, educação e agricultura familiar no estado. Enquanto os políticos de sempre estão sempre virando casaca, Rubens sempre teve lado. Sempre foi oposição ao grupo Sarney. Mas eu não entrei na política para ser mais um político, eu entrei para fazer a diferença. E quando eu estou de um lado, eu estou mesmo. Com 29 anos, eu era líder da oposição contra o governo Rosiano Sarney na Assembleia do Maranhão. Sempre esteve ao lado de Flávio Dino, muito antes dele ser governador. Essa identidade de propósito foi algo que me aproximou muito dele de imediato. Em 2008, ele foi candidato a prefeito de São Luís. E eu me lembro que só dois deputados estaduais apoiavam o Flávio naquele período. E um era eu e a outra deputada era a deputada Helena Hilli, do PT. Em 2010, quando ninguém acreditava que o Flávio foi candidato a governador. Mais uma vez, pouquíssimos políticos acreditavam na candidatura do Flávio. Éramos apenas quatro ou cinco deputados de mandato que estavam na campanha do Flávio. Ele saindo de deputado federal para ser candidato a governador contra a Rosiano. Rubem sempre teve lado, sempre foi do time de Flávio e do time de Lula. O governo tem que servir para melhorar a vida das pessoas. Quem primeiro fez isso no Brasil, de 20 anos para cá, foi o governo do presidente Lula. Ele, de fato, veio do Nordeste, ele sabe o que é a fome, ele sabe o que é o desemprego, ele sabe o que é não ter remédio para a sua família. Ele passou por tudo aquilo. Só faz sentido você entrar na política se for para superar todas essas dificuldades. Eu faço parte de um campo político, eu sou progressista, eu sou político de esquerda, eu sou vermelho. E enquanto muitos políticos fazem promessas para São Luís, Rubens faz a obra para São Luís. Em menos de um ano, entregou 1.600 cheques Minha Casa, para ajudar as pessoas a reformar a moradia. E ainda tem mais 2.400 cheques, logo, logo, para ajudar mais pessoas. Então, quando a gente tem, por exemplo, a entrega do programa Cheque Minha Casa, que eu olho no rosto de uma senhora de 70, 80 anos, que tem um filho deficiente em casa, que vira para mim de, sem a ajuda do governo, a gente não teria condições nunca de reformar a nossa casa. Eu percebo também que no executivo, com a concretude, com a realização dessas ações, eu me vejo também, em algumas vezes, como um instrumento da realização de muitas orações. Muitas senhoras que oraram muitas vezes, quando estava chovendo, a casa dela com goteira, e ela foi lá e fez uma oração, meu senhor, me ajude a resolver esse problema. Essa forma de concretizar aquela oração, às vezes, é através de uma boa política, de uma boa ação. Regularizou a posse da casa de 6.360 famílias, com o programa de regularização fontiária. E criou o programa Nosso Centro, que vai recuperar o nosso centro histórico, com incentivos do governo, para quem quiser abrir uma empresa ou morar no centro. Nós buscamos experiências exitosas nas outras cidades, nos outros estados e nos outros países. Se deu certo lá fora, por que não dá certo aqui? Para mudar, não basta escolher um político novo. É preciso uma prática nova. E prática nova é botar a mão na massa. Por que meter a mão na massa? Por que ir nas ruas? Porque tem que fazer bem feito. E não existe como fazer bem feito lá dentro de uma sala com ar-condicionado. Quando a gente está perto, fiscalizando, vistoriando, a gente passa mais credibilidade. A gente tem a certeza que o olho do dono é que engorda. A gente pode cobrar o empresário, o fiscal, ali na hora. Ó, isso aqui está errado. Não é assim que eu quero. Se fosse na minha casa, não ia ser desse jeito. Se não serve para a minha casa, não serve para a secretaria, não serve para o poder público. Prática nova é fazer diferente. Então o gestor, careta, ele só sabia trabalhar com o dinheiro que tinha na secretaria. Hoje, o secretário é eficiente, ele tem que buscar novas parcerias. A boa política não é a nova ou a velha. É a que gosta de gente. Rubens é assim. E por isso, ele é um político diferente. A boa política não é a nova ou a velha. É por aí, é por aí. Mas vamos embora, porque hoje é sexta. Eu tinha que vir visitar, era de tarde aqui. Se eu vir visitar sexta tarde, eu emendo, seu. Mas sexta de manhã.